Menino falar em Beyoncé? Nem eu tô acreditando. Eu sou Beyoncé e ela é Beyoncé. Mas eu vou dizer a ela, eu sou Beyoncé e você é Beyoncé. Qual é agora? Ah, esse eu adoro. Essa ali ela vai aguentar pressão. Vai, maestro. E no meio do deserto, esqueça de ver ela. Dalila, a muñeca entrará água pra matar a seta dos homens. Ai, Dalila!